Sejam bem-vindos ao Backstage, eu sou o Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer hoje de receber aqui o Hugo, do The News, e ele vai contar pra gente alguns detalhes de como as coisas funcionam lá, como que é growth dentro do The News. Já aviso desde agora que a gente vai ter alguns minutinhos aqui no YouTube e o resto do nosso bate-papo vai estar lá dentro da comunidade do GLA, tem link aqui na descrição. Antes de tudo, super bem-vindo, obrigado, Hugo, pelo momento, pelo tempo. O cara acabou de mudar pra São Paulo, não deu dois dias, eu já chamei ele pra vir gravar com a gente. Boa, valeu, mineiro. Obrigado pelo convite. Espero eu poder compartilhar um pouco do backstage do The News aqui com a turma sobre growth, marketing, crescimento, enfim, vamos juntos. Muito bom. Cara, vamos lá. Começa explicando o que é o The News rapidinho. O The News, não é, na verdade? E o que é growth lá pra vocês? Boa, o The News hoje, ele deixou de ser apenas uma newsletter. A gente gosta, tá buscando se posicionar como um grupo de mídia. Então, o The News é a mais famosa, tem mais de um milhão de leitores, só que somando todas as outras newsletters, a gente já tem mais de dois milhões de leitores, porque tem um The Business, The Stories, The Champions, lançamos uma nova agora do The Jobs, que é sobre carreira e mercado de trabalho, enfim. Então, o The News hoje é um grupo de mídia que produz conteúdo de fato que é relevante para as pessoas começarem um dia bem informado. Então, é isso que a gente preza aqui na nossa empresa, assim, de comunicação. E sobre growth lá dentro, é até curioso, porque quando eu entrei lá no início do The News, tinha a área de growth e eu ficava pensando muito sobre isso e eu decidi transformar em área de marketing. Parece ser uma mudança simples, mas eu acho que como a empresa era super enxuta e super pequena ainda, essa mudança de mentalidade do tipo, cara, growth a gente precisa para a empresa toda nesse momento e não só em crescer base. Como a gente é um business de segregação de audiência, eu como marketing penso em growth, como que eu consigo crescer essa audiência? Mas como que meu time comercial pensa em, como que eu consigo aumentar o ticket médio? Como que meu time financeiro pensa em, cara, como que eu consigo diminuir o tempo de pagamento dos nossos anunciantes? Como que o time de operações pensa em como diminuir o tempo de produção de conteúdo para que a gente possa produzir mais? Então, foi uma mudança que parece ser simples, mas ajudou muito na mentalidade da empresa como um todo em pensar em growth. Cara, quais que são as alavancas aqui na área que eu estou, que eu posso mexer, fazer pequenos testes e melhorar o resultado da empresa no geral? Isso. Boa. É, isso eu acho que é o estado da arte, né, do negócio, né, da gente conseguir criar uma cultura de growth para, na empresa inteira. Agora, quando a gente olha então para o seu time, né, agora do que você cuida, e já já a gente fala sobre a evolução, que eu sei que não está exatamente como era no início, mas o que que hoje são as principais métricas ali que você olha, cuida e precisa entregar? Boa. É, eu cuido muito da etapa de jornada do leitor. Quando eu digo isso, é trabalhar a aquisição, ativação e retenção desse leitor. Então, em aquisição, é só dando um passo antes. Então, nessa jornada, eu cuido do aumento da minha base, o aumento da minha audiência aqui dos leitores. Então, em ativação, aquisição, eu preciso entender, tá, quais são os canais que eu procuro aqui para aumentar a minha base. Então, nessa etapa, eu respondo por número de novos leitores no mês, no trimestre, no semestre. Em ativação, eu tenho que, pô, se eu trago um milhão de leitores, não necessariamente todos serão ativados. E os ativados aqui, a gente considera aquele leitor que abriu uma edição, porque muitos, muitos não, vai, alguns apenas se cadastram lá e não abrem o e-mail. Para mim, isso é horrível porque eu trabalho com e-mail, tem taxa de entregabilidade e tal. Então, aquisição, trazer novos leitores, ativação, garantir que esses leitores cheguem no Ahamoment ali, e retenção, tá, entender meu cohort ali, fazer limpeza de base e garantir que eu tenho uma base superativa, que está engajada, tenho boas taxas de cliques. Então, a gente trabalha em toda essa jornada dos leitores. De forma básica é isso, mas a linha aquisição, pô, vou trabalhar com CAC, vou entender uma lógica de LTV sobre CAC, mas, no geral, a equipe de marketing trabalha muito dentro desse escopo de jornada do leitor mesmo. Você falou do Ahamoment, e esse é um dos, acho que um dos conceitos que as pessoas mais entendem que é importante, mas, ao mesmo tempo, que é mais subjetivo, né? O que é o Ahamoment lá para vocês? O nosso, a gente fez um estudo bem interessante. É exatamente quando ele recebe a primeira edição. Então, ele abre a primeira edição. Você vai ver que está muito desconectado. O momento que os leitores mais indicam o The News é quando eles abrem a primeira edição, porque é do tipo, a gente está num mercado de mídia muito tradicional. Pô, você tem que sair caçando notícias por aí, às vezes uma headline que só quer te chamar e pegar teu clique, e a gente promete que eu vou te mandar, às seis e seis da manhã, tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. É até curioso, porque a gente recebe alguns relatos dos leitores falando Poxa, eu não colocava muita fé depois que eu abri, eu fiquei apaixonado. Então, esse Ahamoment é do tipo, cara, eu vendi, coloquei uma proposta, deixa eu entregar aqui na sua primeira edição. Quando a turma abre, a galera fica, caramba, é isso. E se eu olho lá no meu gráfico, onde que ocorrem as primeiras indicações, que inclusive é um dos nossos melhores canais de aquisição, é sempre no primeiro dia. É bizarro a diferença em relação aos outros, sabe? É provavelmente um momento, uma lógica de, ou eu me surpreendi, e aí eu quero que os outros saibam desse negócio, ou ok, foi legal, ou sigo ali, mas vou deixar para depois e eu deixar para depois. É muito no boca a boca, do tipo, caramba, isso aqui é... Eu preciso disso todos os dias. Aí você chega no trabalho e fala, pô, mineiro, olha isso, que eu conheci ontem, acabei de receber. Se inscreve aí. Bora. Eu até quero falar um pouco de... Aliás, deixa eu fazer um disclaimer aqui para vocês. Tem podcast Deep Growth gravado com o Hernani, que fundou o The News, e tem podcast com o Hugo e com o Enzo, é lá no GambiCast, edição especial lá do RD Summit, onde a gente conta um pouco de como é que foi uma das ações que a gente fez, tá? Vamos pedir para o pessoal botar o link aqui na descrição também. Mas, mas voltando, antes até dessas estratégias em si e tal, eu queria muito que a gente falasse de time. Tá. O que que, assim, você entrou no contexto e aí a coisa já está bem diferente hoje. Conta essa jornada aí para a gente. Bom, eu entrei em dezembro de 2021, a empresa tinha uns seis meses de vida, assim, então era basicamente os membros fundadores. Um dos fundadores tocava a Growth e eu cheguei para tocar essa área, então era o... Saiu do eu-time, então era aquele período que tinha que fazer de tudo um pouco ali, todos os perrengues sobravam para mim. E ali em 2022, no meio do ano, tá bem recente até, contratei o primeiro estagiário, então saiu de meu time para Hugo e mais um estagiário, então esse estagiário pegava os perrengues assim, eu conseguia pensar um pouco mais em, cara, qual que é o canal que a gente vai estruturar, focar nesse tri. Para agora, a gente tem um time que, pô, tem um estagiário de dados ali, que olha todas essas métricas que eu te falei da jornada, tem uma pessoa que cuida só de aquisição, tem uma pessoa que cuida das produções de nossos vídeos, porque todo dia eu tenho milhares de notícias que são produzidas pelo meu time de redação. Como que eu, equipe de marketing, consigo aproveitar disso para fazer, enfim, a nossa mensagem, a nossa notícia chegar em cada vez mais pessoas. Então, estamos investindo aqui em mídias sociais, distribuindo com vídeos curtos. Então, a gente cada vez agora, estamos criando de fato um escopo de time, eu posso dizer que a gente hoje tem um time, antes era eu time com estagiário e agora um time completo. A gente passou por todo esse escopo de construção, porque a empresa também é super jovem, temos apenas três anos, então a maturidade do time vai crescendo junto com a empresa. A empresa pede essa evolução. Sim. Nessa de time ainda, o que que... Vamos lá. Quando a gente fala de aquisição, o seu time hoje, por exemplo, olha para a Social, olha para o Member Get Member, olha para quem mais? Isso. Mídia paga, programa de indicação, Member Get Member, orgânico, então o orgânico, a gente não trabalha muito porque é bizarro como ele de forma natural vai crescendo. Então, até por ser uma equipe chuta, a gente foca em estar onde que eu preciso de fato colocar esforço para a coisa subir em relação ao resultado. Então, Member Get Member, mídia paga, orgânico e creators, influenciadores. A gente tem hoje mais de 100 influenciadores na nossa base, temos uma comunidade, que é bizarro o crescimento que essa galera também consegue ajudar o The News em relação ao crescimento. Então, temos um pool de influenciadores que são leitores do The News, a gente pega na própria base, só entram no nosso programa influenciadores que são leitores, porque o único local que a gente fala sobre esse programa é no final da newsletter. Realmente precisa passar por ali. Isso, e ajuda muito no pitch ali do tipo, cara, você é influenciador do The News, você indica o The News e recebe uma variável por isso. Agora, como que você vai falar do The News para a sua base? Você que sabe, você é leitor do The News e você conhece a sua audiência. Então, a gente tem um crescimento bizarro, assim. Fizemos agora, nesse mês, uma campanha com os influenciadores. A turma pode até colocar aí, hashtag The News Cruel no TikTok, no YouTube, que vocês vão ver. Os influenciadores que participassem dessa campanha iriam ganhar um prêmio lá. Então, eu tenho influenciadores que participaram dessa campanha, que somando, a gente atingiu mais de um milhão de visualizações nos vídeos. Então, são pequenas ações que esses canais em conjunto vão fazendo a gente crescer. Mas quando você entrou, já eram todos esses canais? Não. Tinha, basicamente, o Memer Get Memer. Só que, por a velocidade que a gente queria crescer o negócio, era um puta de um canal bom pra caramba, mas não era a suficiência. Exatamente. Isso. Então, a gente começou a trabalhar com a mídia paga, começamos a testar Cruel. O Cruel foi um case interessante. Uma influenciadora, até a Val, ela era leitora do The News e queria ganhar uma caneca. Ela tinha ali 50 mil seguidores no TikTok. Ela fez um vídeo sobre o The News e colocou o link na bio do TikTok dela. Cara, esse vídeo viralizou. Chegou, tipo, 150 mil views. Na época, pra TikTok era muito bom. Só com esse vídeo, ela trouxe 38 mil leitores. Foi aí que a gente teve o estalo de... Vou criar um... Então, é muito de entender a oportunidade de um business de audiência, o que é que ele consegue dar pro nosso time estruturar de canal de aquisição e pra um pouco o lado não convencional, na verdade, que é, pô, mídia paga, tráfego orgânico, QS1. Esses são os naturais que basicamente toda empresa pega. Mas cada negócio ali tem sua particularidade e a gente vai aproveitando disso pra criar um programa de influenciadores, pra pegar Member Get Member, um lado mais viral da coisa, sabe? Boa. Cara, entrando... Acho que tem dois pontos bem importantes aí que eu acho que vai ajudar muito a galera e que eu acho que você tem muito a contribuir, que é o seguinte. Uma vez que você sai, né, de um contexto de... Eu keep, né? Sozinho ali, se virando e tudo mais. E começa tanto a expandir os canais, as coisas, quanto a montar o time, né, pra te ajudar com isso, já me vem duas perguntas da cabeça. A primeira é os primeiros desafios de liderança que você teve. E o segundo, que inevitavelmente, eu acho que foi um desses desafios de liderança, é a questão das escolhas, priorizações e tudo mais. Eu ia falar que... Esse é o primeiro desafio. Eu quebrei muito a cabeça com isso, porque, cara, tinha muita oportunidade. Você olhava... Eu gosto de ter um mapa mental, assim, desenhar no Miro pra facilitar as ideias. E eu olhava e dizia, caramba, tem esse canal, tem esse, tem esse, tem esse. E todos eu achava que eram maravilhosos pro momento e todos que dava pra fazer naquele momento. E aí o que é que aconteceu? Foi um trimestre de quebrar a cabeça mesmo, de ganhar casca. Do tipo, cara, beleza. Apesar de todos os canais possuírem fit com a empresa, todos os canais até fazerem sentido, preciso priorizar a coisa. Não tem uma equipe grande, a equipe é enxuta, como que eu priorizo isso daqui? E aí foi aí que teve a virada de chave. Fazer muito bem as escolhas.